Bom dia amigos, tudo bem? Bom pessoal, hoje vamos falar aqui dessa espécie, Bulbophilum gustof uma planta bem interessante de cultivo, planta de fácil cultivo originária do continente asiático, da Ásia, das Filipinas, Sumatra é uma planta que pode-se dizer que o cultivo é bem tranquilo desde que se atente ao requisito de luminosidade, umidade e ventilação planta que gosta de bastante umidade do ar, planta que precisa de uma determinada umidade nas raízes tem um vegetal bem, pode-se dizer, de porte médio, aí com cerca de 20, 25 centímetros até desde a base do bulbo até o ápice da folha uma planta bem interessante, a luminosidade está bem forte, o meu orquidário aqui está bem claro agora mas eu vou tentar aqui procurar um jeito que vai ficar melhor para mostrar para vocês essa planta é, igual eu estava dizendo, é uma planta de fácil cultivo uma planta assim, bem interessante, bem peculiar essa planta gosta bastante de adubação orgânica, não adubação química pois ela se queima as raízes facilmente planta aí que é até difícil encontrar em coleções não se vê com tanta frequência como vocês podem ver, é uma flor bem interessante, bem exótica tentando focar aqui para vocês agora, isso consegui podem ver que é bem detalhado é uma flor que tem a base em uma cor creme cor palha, assim, mais ou menos com um rosa bem intenso com pintinhas por toda a estrutura floral com um labelo bem definido uma planta que tem o labelo flexível ele tem, pode-se dizer que ele é solto como se fosse ele balança não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês é uma planta que não é tão pequena sua hache floral dá cerca de 20 centímetros suas flores tem cerca de 5 centímetros cada flor vou tentar virar aqui para vocês tentar procurar uma iluminação melhor aqui essa planta como se diz precisa de uma boa drenagem que ela não suporta acúmulo de água em suas raízes porque suas raízes são bem finas como vocês podem ver aqui ela está soltando raízes vou tentar focar um pouco aqui nas raízes para vocês estão vendo está vendo? raízes bem finas então e delicadas essa planta tem como característica essa pigmentação nos seus brotos assim tornando até fácil o reconhecimento dessa planta pelo vegetal pois acredito eu que seja o único exemplar da espécie que possui essa pigmentação de pintas no tom rosa assim como nas suas flores na emissão de seus brotos novos em todos os brotos desde o início ele já começa formando com pintas como vocês podem ver aqui é um brotinho que está começando a sair já bem pintadinho é uma planta bem interessante mesmo gosto bastante dessa planta não tem um odor muito agradável é bem fraco assim o cheiro dela mas não é muito agradável assim como grande maioria dos bubofilons pode-se dizer que gosta de essa planta é meio complicado dizer ao certo para vocês porque eu já vi essa planta cultivada muito bem cultivada em sombreamentos de 80% em área bem sombreada dentro do orquidário já vi essa planta cultivada em até 50% então acredito que essa variação dela seja bem grande varie bastante a respeito disso aí vai depender muito da umidade do ar eu recomendo utilizar um sombrite 70% que igual o meu aqui fica bem claro mas ao mesmo tempo bem úmido então assim facilita bastante o cultivo não precisa de cargas excessivas de adubo para estar florindo pois floresce várias vezes ao ano é uma planta que está sempre aí emitindo novas haches uma planta mesmo como eu disse fácil de cultivar e você nunca vai ficar sem flores devido essa facilidade em florescer uma planta bem interessante mesmo bem diferenciada pode-se dizer assim bom pessoal o que temos para falar dessa planta é isso é uma planta bem fácil de cultivar se vocês gostaram então deixe o seu like compartilhe o vídeo se inscreva no canal vamos estar ajudando o canal a crescer e logo logo tem mais bubofilms aí que bem diferentes também que estão com ash assim que florirem eu vou estar mostrando para vocês e falando um pouco sobre elas só isso então fiquem com Deus tchau tchau tchau